Fala galera do Segredos do MTB, estou aqui em um vídeo muito importante para você que está iniciando no MTB então já clica aqui, já dá sua curtida, dá seu like, compartilha, comenta, já pode marcar na galera aqui porque esse vídeo vai ser muita diferença para você que está iniciando no MTB Todo iniciante precisa treinar forte no MTB? Roda a vinheta! Nesse vídeo eu quero falar para você uma dúvida muito pertinente que muita gente me pergunta e eu acredito que faz todo sentido falar para você que está iniciando no MTB, que está iniciando seus treinamentos iniciando seus desafios, primeiras provas e a grande pergunta é essa todo mundo precisa fazer força, treinar forte, torcer o cabo, acelerar? Sim, a verdade é que sim o MTB ao contrário de outros esportes, pela própria questão do terreno, inclinação, parte técnica exige o uso de todos os três sistemas energéticos, gasolina, turbo e nitro se você não conhece essa linguagem, procura aqui que você realmente vai achar o que significa cada um esses termos que eu estou usando aqui para você o que é muito importante você entender é que o MTB é um esporte aeróbico ou seja, ele usa o sistema aeróbico na maioria do tempo porém, devido a inclinação, devido ao terreno, devido a questões técnicas do terreno você precisa também usar o sistema anaeróbico lático, que eu chamo de turbo que é quando a sua respiração começa a ficar ofegante, você começa a liberar aço do lático então se você, durante a semana, só dá rolezinho no plano quando chegar no fim de semana, você não tem tolerância ao lactato, o seu fígado, o seu músculo não consegue lidar bem com essa situação e é o que dá aquela sensação de afogamento aquela sensação de que, nossa, se eu não parar a bicicleta agora eu vou ter um troço e eu já passei por isso, lá em 2006, 2007, quando eu estava voltando a pedalar isso acontecia comigo, eu tinha que parar a bicicleta, esperar o batimento cair para continuar porque eu não tinha tolerância ao lactato, meu corpo não conseguia metabolizar esse negócio além disso, a gente usa também o nitro, que é o sistema anaeróbico alático aquele da explosão curta, 20, 15, 30 segundos no máximo ou quando sua roda escorrega, ou quando você precisa saltar um galho, transpor um obstáculo você precisa sim também treinar esse sistema energético então a dica bônus, hashtag dica bônus desse vídeo de hoje é a seguinte procure ao longo dos seus pedais utilizar intervalos de 3, 4, 6 minutos onde a sua respiração se altera, mas você consegue falar uma frase super importante, e além disso, procure também fazer estímulos, fazer intervalos de 30, 20 segundos e aí a intensidade máxima, esquece batimento cardíaco, esquece respiração você precisa treinar o seu turbo e se você fizer isso, pedais onde você trabalha gasolina, sistema aeróbico, esforço muscular com respiração controlada se você trabalhar também o turbo, ou seja, respiração acelerada mas conseguindo ainda falar uma frase e também treinar o nitro, que é essa explosão curta você vai estar muito mais preparado para vencer seus desafios, suas provas, suas trilhas como diz um amigo, chegar na cachoeira primeiro que a galera então é isso, beleza? se você quer dar mais um passo em termos de evolução de performance e de autoconhecimento esportivo eu te convido a clicar em www.elevesuaperformance.com para conhecer o nosso treinamento online na nossa plataforma de ensino à distância chamado Eleve Sua Performance nele eu compacto todo o meu conhecimento em módulos módulo 1, mentalidade 2, alimentação 3, treino, recuperação técnica, e assim você vai poder dar um passo adiante em relação ao seu desempenho ao seu nível de superação além disso, a gente tem uma comunidade exclusiva no Facebook fechada, exclusiva para alunos e clientes do Eleve Sua Performance então não perde não o investimento é mais ou menos uma pizza brotinho por mês você pode parcelar em até 12 vezes no seu cartão pode dividir até em dois cartões a nossa plataforma permite tudo isso para que você não fique de fora do Eleve Sua Performance fechado? para você que acompanha os segredos aqui no YouTube clica no sininho assina o canal deixa seu like compartilha e a gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê no próximo vídeo e aí